Aí galera, é, acordar uma queima aqui, eu já fiz a competição, os caras aqui, ó, descansando, a concentração aqui, não é, Paulo? Olha o next vídeo aqui, cara, eu tô me preparando aqui, me batendo um pouco, eu vou ir lá com o ginásio aqui, eu vou tomar café, e eu volto, valeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, lower, vamos lá. Não foi bom, ó, metersalhou, deixa lá aí, vamos lá, vai, porra, vou